Ao puxar a identificação do motociclista, uma PFEM policial estava atendendo a ocorrência, descobriu que a vítima era o tio dela. Vander Gomes conta agora os detalhes. Vamos lá, Vander. Quarto ano viário, nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao trecho onde um acidente de trânsito fatal aconteceu a alguns instantes. Aqui presentes estão policiais rodoviários estaduais, a perícia forense, coordenadoria de medicina legal para fazer o recolhimento do corpo da vítima de 64 anos de idade, que já foi devidamente identificada. Se chamava Francisco Carlos de Souza. A informação que nós temos é de que o senhor Francisco Carlos de Souza pilotava a motocicleta vindo do trabalho e chegando justamente neste trecho. A esta altura do quarto ano viário acabou perdendo o controle da motocicleta e se chocando com um gelo baiano. Lamentavelmente o homem foi a óbito no local. Uma outra pessoa que vinha com o senhor Francisco Carlos, garupeiro, acabou sendo socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU Ceará para o IJF Unidade Central. Lamentavelmente já vários acidentes foram registrados pela nossa equipe de reportagem aqui no quarto ano viário. E o que comprova o grande índice, o enorme índice de acidentes aqui no quarto ano viário são, pelo menos a esta altura, neste trecho, são partes de veículos que ficam após colisões, após choques sofridos desses veículos aqui no local. Vejam só, por exemplo, a parte inteira do para-choque de um carro. Na medida em que nós vamos caminhando, vamos encontrando outras partes de veículos. Olha só, o que parece ser, na verdade, o que tudo indica que seja o retrovisor de uma motocicleta. Caminhando um pouco mais, encontramos calotas de veículos, todos que fazem parte, ou que fizeram, na verdade, parte de automóveis. A motocicleta ficou totalmente destruída, a parte da frente da motocicleta ficou destruída. Isso prova a violência do impacto da motocicleta guiada pelo senhor Francisco Carlos. Inclusive, estava fardado, ambos, tanto ele quanto o garupeiro, estavam vindo do local de trabalho e indo em direção ao bairro do Altran Nunes, onde a vítima morava. E olha só, gente, nesse momento, nós recebemos a informação de que uma policial que acaba de chegar aqui no local da ocorrência, reconheceu a motocicleta como sendo do tio dela. O sargento vai mostrando ali fotografias da pessoa que morreu no acidente, imagens da pessoa que morreu no acidente, para ver se ela reconhece de fato como sendo o tio dela, o senhor Francisco Carlos. Parece que realmente confirmou, realmente confirmou. Ela vai levando ali as mãos à face. O corpo foi recolhido há poucos instantes para a sede da perícia forense. A confirmação de que o garupeiro foi levado para o hospital também já aconteceu. Ali a policial vai abraçando, ao que tudo indica, um familiar que acaba de chegar. Mais um registro de um acidente de trânsito que tira a vida de um cidadão que voltava do trabalho. Acidente de trânsito esse que não se sabe, mas poderia ter sido evitado, caso tivesse uma sinalização, uma iluminação que possibilitassem os condutores de veículos trafegarem em maior segurança. Wander Gomes, para o Cidade Novo Zero.